Para onde vai, para onde vai é litro na mão Não tem nem de achar, vocês estão né? Vocês estão, não, 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 não Vocês estão, não, 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 não Aí dentro Vou apagar aqui Rapaz, não acredito não Isso, agora ficou bom Tá bom menino Ai dentro Dizendo ela que vai sair Com o litro Poxão velho é Ai só as cachaceiras Só pensa em cachaça Só pensa em cachaça As duas só pensa em cachaça Vocês só pensam em cachaça Lembramos que da última vez que ela bebeu na sexta O carro está para ali Olha o rabo dele Lembrando que na sexta-feira passada que você tomou um pó e você nem trabalhar foi Foi Só o corpo Porque a alma ficou em casa E a Evelyn está rindo Tu sabe né Que ela está rindo E ela Conta a história dela As duas As duas Pensa em noventania Da última vez Mas eu não vomitei Vomitou sim Não vomitei não Não vomitei Vomitou sim Não, só quando você agachou lá no banheiro era quem? Não, mas eu fui vomitar já no final do dia Porque toda hora vem cheia de comida Mas vomitou Mas vomitei o dia todo O dia todo Vomití Nem come E vamos andar na raluta Tchuuu Bora com o nosso pai da lancha Meus ovos Meus ovos que é o da lancha Tchitititit O carro faz só a sebo, sei lá Estava passando sebo nesses bancos, é? Estava matando algum boi aqui dentro De dar sebo A grelha Não, meu irmão Lava esse carro Vocês não viram o cu ainda Como é que não está? Vou botar a camisa aqui E para mim subir aqui Ajuda Ei, lá vai, idoso Vai Chama É no tempo dela Segura Senão ela volta de novo Vai Volta sempre Ai, meu Deus E outra aqui, ó Boca de jumenta Tomar uma hoje Então, dá um salve aí Salve Tira isso da minha cara É para cegar Tira isso da minha cara